O que é o campo? Campo. Dula Tinka Pera. Capturar. Lugar onde se continham os frutos e os animais. A palavra designava um terreno plano, circunscrito. Batalha Campal. Era uma batalha levada a cabo num campo aberto e plano. A palavra alemã Camp significa combate. E nos arredores de Roma ficava o campo de Marte, o terreno onde se treinavam os soldados. O campo era o lugar da criação e do combate. Era a arena em que a vida e a morte se decidiam. Paz. Fazal, Kran! Vaz. Vaz. Simo! Vaz. Simo! Simo! Vaz. 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 Simo! Simo! Tchau, tchau, tchau. Tchau.